Ah, uns pardendo bota, mais um outro bota, de cima lá no paredão, cara, encostava quase pertinho, assim, daqui ali, meus amigos, pra dar a caída, sabe, se encostava no barranco aqui, cara, e eu já com medo de cair lá, cara, aí os caras contando, teve um que chegou até aqui, assim, ele roscou o bota ali, não sei o que, estamos contando, né, ele bota remo, e veio ali, roscou o bota ali, dando trabalho pra arrancar, quase que ele virou lá embaixo, aí, beleza, subimos tudo ali, e quando passei naquela passarela, assim, né, sabe, aí que eu vi lá embaixo, já, eu tive assim, olha, eu fiquei com medo, então, não bota pra voltar embora, olha a pele, hein. Caros, eu vou levar por aqui, mais uma viagem, mais uma aventura, e dessa vez, aqui mesmo, a nossa cidade, no município de Ribeirão Branco, e vamos conhecer hoje, a cachoeira aí, que o Claudio falou, que tem 40 metros, e acompanhando a gente aqui, tá o meu filho 01, Olá pessoal, ótimo dia pra vocês aí, que estão assistindo, hoje vamos conhecer essa cachoeira, e tem mais um negócio lá, né, é, tem mais um negócio, vamos ver se a gente consegue alcançar lá, se vai chegar, a gente volta a reforçar aqui com o pessoal, Surpresa, se você acompanhar o vídeo até o final, você vai descobrir que não é só a cachoeira, tem muita surpresa aí, legal, nós estamos aqui na ponta, né, ponta da represa, lá atrás tá a montanha, vocês conseguem ver por aí, o vídeo, dá pra lá, tá vendo, a montanha e a torre, ele é sempre. Mano, velho, é, vamos, aqui com a torreira, e o Tarciso, bom dia galera, fechou aqui, o Tarciso é o nosso gui, né, não me põe nessa responsabilidade, Tchau, 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 tchau. E aí, gente, chegamos aqui, nesse hoje a famosa cachoeira da Serra do Capote, vamos lá? Bora, bora! Uhul! Tchau, 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 tchau. Muito legal, né, gente, contato mesmo com a natureza, o ar fresquinho aqui, úmido, né, o barulho da cachoeira. Tô ouvindo também. É, já escutamos o barulho da cachoeira mesmo. Vamos lá. Cachoeira. Venci hoje a cachoeira do Capote. Um cipó, que parece que até que é uma cobra. Olha que legal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a agrinha, hein? Essa que é a água no fural. Em cima da montanha, ó. Gente, subimos lá. Pegamos aquela estrada de concreto, que vocês viram, né? Aquela mesma estrada da Leva, lá na torre. Nós saímos dela, conhecemos ali a cachoeira. E agora estamos indo novamente, né? Chegar nessa estrada. Porém, resolvemos pegar esse pedaço aqui um pouquinho difícil. Esse atalho aqui. Esse atalho não é fácil, não. Mas enfim, tudo é adrenalina, tudo é emoção. E aquilo que você fala, né, meu filho? Natureza é conexão com Deus, né? Nós estamos aqui. Esperando esse ar maravilhoso. E curando toda essa adrenalina. Obrigado. 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 E aí E aí E aí É? É? A vovô é toda nova. O Kola. A velhinha? Tem que descer ali na terra, lá noz noz. É? Rapaz, descer mais atrás. Não, é? Todo ele aí. O Arneio tem que entrar lá, vô. Tem que entrar lá, vô. E nós diretamos na caverna. Será que o Chupacaba não tá dentro dessa caverna? Porque uma vez surgiu a história do Chupacaba e Ribeirão, né? Foi bem na época dos dois. Ali, Elíja. Você já tava aqui, Kola? Tava, já. Desaterrestre, né? Só que eu não tô... Não, aquele lá foi em 98. E eu não... Na cidade eu não trabalhava, filho. Era o vovô meu que trabalhava. Não, trabalhava, mas não era tomador de conta. Era ele que tomava conta. A água vem descendo, vai passando as rochas por baixo. E vai saindo embaixo. Estamos subindo aqui a Serra do Capote. Nós pegamos essa linha da cerca. Entre a trilha que sobe aqui, essa é a nível mais difícil. De 0 a 10, podemos colocar aí um 9. E a gente vai continuar subindo aqui, ó. Aqui tem um... Mais uma nascente. Cachoeira. E aqui você tem uma noção, mais ou menos, de tudo que a gente terá que subir ainda. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Emoção inexplicável. Gilson, agora a gente vai... A subida ficou pesada, mas valeu a pena. Gilson, agora a gente vai chegar naquela ponta ali e a gente vai ter uma visão do trajeto que a gente fez subindo aqui essa parte onde está os arames farpados. Que divide entre a fazenda do Capote e a parte da Maringá. A Maringá. Nós subimos por elas hoje, onde foi essa divisa. A gente vai ver lá. Vamos embora então. Essa fenda que é por onde a gente andou. Caritinho, caritinho. Vamos mostrar pra vocês o trajeto por onde nós subimos. A Maringá. 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 Se inscreva no canal 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 E a gente fez a escalada Pelo mato mesmo Dentro da mata Dentro dos córregos de água Tem muita pedra Tem que subir em árvore Passar do outro lado É uma trilha bem difícil De 0 a 10 Se for comparar com essa de concreto Aqui Ali é um nível 9 8,9 ali 8,9 8,9 É claro, se for comparar com outros morros mais alto Tipo Pico do Paraná Aí não podemos dizer pra você qual seria a escala Mas enfim, pra iniciante É um bom começo E domingo maravilhoso Muito aproveitoso E tamo junto aí gente Gratidão Gratidão a Deus 100% Meu filho pela primeira vez aqui no Morro do Capote Prometendo Trazendo a próxima O resto da galera aí Tem outras cachoeiras também Tem também caverna Tem caverna ali dentro A gente vai começar a explorar É inexplorada né Com essa caverna a gente não quis nem ir Tinha essa habilidade Mas Eu creio que em breve A gente consegue Muito bom Gratidão a Deus E a gente continuou aqui Vamos lá? 100% Vamos lá Bora Tchau